Segundo o balanço parcial da Operação Carnaval, divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal 55 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o país Um número também bastante alto foi o número de pessoas feridas No total de 730 durante este feriado Até ontem 1,6 motoristas foram autuados por dirigirem embriagados A PRF também mutou 4,1 motoristas por falta de uso do cinto de segurança As ultrapassagens perigosas foram a razão de outras 5,5 mil autuações durante o feriado 579 prisões foram feitas durante a operação 121 veículos roubados foram recuperados, além de 25 armas de fogo apreendidas Para o período de carnaval, a PRF intensificou o policiamento e também rondas nos trechos Com maiores infrações de trânsito e também os números de acidentes